Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre os protestos que os Blinks fizeram na frente da YG semana passada. Estão errados? Errados não estão. Errados não estão. De vontade de errar e estar junto com o protesto também. Exatamente. Apesar da gente já ter a confirmação que Blackpink está voltando, a gente fez vídeo sobre tudo isso. Sobre a collab que elas vão fazer com a Lady Gaga. Sobre o próximo comeback delas que já está confirmado para o dia 13 de junho junto com o Full Album. Graças a Deus! Depois de quatro anos, Blackpink vai ter o Full Album. Mas assim, ainda assim não é o bastante para alimentar Blink nenhum. E eles nunca vão esquecer desses quatro anos de praticamente hiatos que esse grupo viveu. Do debut até agora. Exatamente. Então foi um álbum, assim, desculpa, mas não é o suficiente para todo o descaso que Blackpink já teve. E se vocês não se recordam, ano passado, antes do ID ser afastado por causa de todas as controvérsias que a empresa viveu ao longo dos anos. Que vocês muito bem sabem, todas elas. Exatamente. Ele chegou a nos prometer nas redes sociais, no Instagram, que naquele ano seria um ano onde Blackpink teria dois comebacks enquanto grupo. E o resto do solo das meninas da Rosé, da Liz e da Dissu, respectivamente, sairia. E aí chegou no final do ano, a gente teve o quê? Kill This Love e... O Coachella. E alguns jobs de modelo ali, e no final a gente não disse nada do que a gente foi prometido no início do ano. O que os Blinks fizeram? Foram no Arfint da UID com protestos para poder... Com caminhões. Com caminhões. Para protestar quando tudo estava acontecendo. Porque, tipo assim, que descaso é esse o ID? Estava ridículo. Eles chegaram até a levantar as hashtags que ficaram nos Trend Topics mundiais, que é Blinks Demand for Blackpink, né? Que ficou lá nos Trend Topics. Basicamente, eles estavam, tipo assim, exigindo coisas da UID, né? Exigindo... O mínimo, né? O mínimo que uma empresa tem que dar para os seus artistas. Que é dedicação, é promoção, é álbum. E depois desse Rebuli, assim, eles ficaram alguns dias protestando lá com os caminhões na frente da UID Entertainment. A UID chegou a se pronunciar com uma carta aberta que dizia o seguinte. O UID é todo ouvidos quando se trata de preocupações dos fãs em relação a todos os nossos artistas, incluindo o Blackpink. O Blackpink encerrou com sucesso em sua turnê mundial neste ano. Composta por 32 shows em 4 continentes e 23 cidades. E elas estão atualmente em sua turnê japonesa. Ao mesmo tempo, elas estão gravando várias músicas novas no estúdio. A gente sabe que a pandemia acabou adiando bastante coisa. A Lisa agora tá fazendo o trabalho dela lá de mentorando o Youth With You. E muita coisa acabou tendo que ser adiada mesmo. E a gente compreende porque não foi só com o Blackpink, foi a nível mundial. Exatamente. Mas ainda assim, eles ficaram o primeiro semestre inteiro sem dar uma posição pra gente. O que que aconteceu? E adiava o comeback toda hora. Falava que o comeback ia ser no início do ano, adiou, pra depois, 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 depois. E finalmente veio uma data. Mas esse tanto de adiamento fez os Blinks ficarem com ainda mais ódio da Lady. Exatamente. Então assim, eles começaram a protestar já sabendo que elas fariam essa collab com a Lady Gaga e que sairia um full album. Mas antes de saber a data certa, né? Que seria confirmado que foi o dia 12 e 13 de junho aí que vai sair o full album e o MV, respectivamente. Até porque a gente já falou aqui, o full album não vai matar a fome dos Blinks. Então ali, os Blinks tem outras exigências que são necessárias pra que a YG realmente mostre consideração pro Blackpink. Exatamente. Então eles voltaram lá na YG agora, semana passada, e eles fizeram outras demandas e a lista dizia o seguinte. Um time dedicado apenas a Blackpink, produtores, managers, staff e afins, dois comebacks por ano, álbuns constantes, os solos prometidos e devidamente promovidos, mais conteúdo original no YouTube, promoções em music shows e diversos veículos nacionais e internacionais, e resposta efetiva contra haters online e sassengas que ameaçam as meninas ou qualquer coisa do tipo. Vocês estão sabendo, a gente já fez um vídeo também sobre sassengas que estão ameaçando a Lisa, a Rosé. Eles voltaram a ameaçar a Lisa mais pesadamente agora, que ela tá despontando mais com a carreira solo proeminente dela na China. Então assim... Essas medidas... A gente não precisa nem falar o que acontece também com a Jenny, com as coisas, e nunca nada foi feito. O IG sempre fica quieto, não fala nada, a IG não se pronuncia e não faz nada pra defender as meninas de todo esse ódio, de todas essas ameaças que elas recebem. Então essas demandas que os Blinks estão fazendo pra IG, não é nada menos que justo, né gente? É tudo que a gente realmente quer, dois comebacks por ano, que é o que a maioria dos grupos realmente tem. E que é o saudável de fazer, porque eu acho que mais do que isso não carece também. Também acho. Tipo, os solos que foram prometidos pros meninos há tanto tempo. Que até hoje a gente só teve o da Jenny, já foi tipo dois anos atrás. E assim, os álbuns que a gente nunca teve, principalmente essa coisa de ter uma staff que cuide só delas, com mais produtores, com mais coisas, e não só o TED, porque eu acho que fica muita coisa pra uma pessoa só. Muito sobrecarregado, e aí realmente ele não consegue produzir tudo sozinho. Com uma equipe de produção exclusiva pra Blackpink, que elas vão conseguir produzir mais, escrever mais, e fazer mais músicas pra gente. Exatamente. Então eu acho assim, que liberdade criativa a gente tá pedindo também, desde que as meninas debutaram, porque elas não têm inclusive, tipo, a Jenny escreveu o rap dela em Stay. Elas escreveram também os raps originais daquele remix, Shine So Hot, Wonder Girls, e nunca levaram crédito por isso. Então, tipo assim, é muito foda ser a Blink, e é pior ainda ser essas meninas, né gente? Então assim... Exatamente. Então a gente tem que tá aqui exigindo da YG sempre pras nossas meninas, porque se a gente não exigir, não vai mudar, não vai acontecer nada. E as meninas vão continuar sem a liberdade criativa, sem álbum, sem trabalho, sem nada. Então a gente precisa continuar demandando da YG, todas essas coisas. Então vamos aguardar agora o trabalho delas. Então vamos ver como é que eles vão se posicionar daqui pra frente com questão de promoção e afins. E se nada mudar, gente, vamos colocar a boca no trombone novamente, porque eu acho que, tipo assim, demorou, 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 mas uma hora saiu e vai ter que continuar saindo. Exatamente. E se a gente ver que chegou ano que vem e não tá acontecendo de novo? Então é isso. Vamos aguardar felizinhas agora o comeback de Blackpink. Obviamente terá um reaction no canal. Óbvio, com certeza. Vai ter tudo que Blackpink merece aqui nesse canal e é isso, gente. Aclamação, porque quando você vê esse álbum vai ser a aclamação, vai ser... Gente, a gente vai ter mais de três músicas pra ouvir. Eu tô apavorada! Ai, gente, agora é ver se elas vão fazer alguma coisa no Music Show, ver essas ruins que vão sair tudo, né, gente? Blackpink, World Domination. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Manda esse vídeo pra todos os blinks que você conhece. Vamos todo mundo protestar junto. Então é isso, gente. Um beijo. Anião! Tchau, tchau!